Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje eu quero trazer mais alguns discos que entraram pra coleção e também contar uma história muito legal. Bom, que nem eu falei, tem alguns disquinhos aqui que entraram na coleção, e também quero contar pra vocês a história, né, que hoje é segunda-feira, isso aconteceu ontem no domingo, de como o Arthur Verokai autografou esses dois discos pra mim. Então, o pessoal que é membro vai ganhar uma recomendação extra agora na sexta-feira, então considere se tornar membro do canal, você paga uma mensalidade, a cada 15 dias tem vídeo exclusivo, a gente tem grupo no WhatsApp, né, dependendo do nível, a gente troca ideia, enfim, vale bastante a pena, e aí a gente tem um contato mais próximo, a gente troca mais informações, mais recomendações também, então é um negócio bem legal que eu acho que vale a pena mesmo. E aí, como vocês já estão acostumados, os discos citados sempre ficam aqui na descrição do vídeo, e a lista aqui não tem nenhuma ordem específica. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, pra começar, eu quero trazer o disco de 1961, do João Gilberto, é um discaço, um álbum que eu gosto pra caramba, fecha ali o que muitas pessoas chamam da trilogia clássica, né, com o Chega de Saudade, o Amor, Sorriso e a Flor, e, por fim, aqui o João Gilberto, de 1961. Cara, é um disco lindíssimo, e aí eu tava pesquisando, procurando um pouquinho mais sobre ele, e achei uma matéria do Zusa Homem de Melo. E aí ele conta pra gente um negócio bem legal, ele fala aqui, abre aspas, que o disco foi gravado em duas fases, em cerca ali de cinco meses, mais ou menos. A primeira com Walter Vanderlei e o seu conjunto, e a segunda com orquestra sobre regência do Tom Jobim. Aí ele continua, os velhos sambas voltaram, mas alterados de tal forma, rítmica e harmonicamente, que soavam como novos sambas. Esse disco aqui é simplesmente maravilhoso, o repertório que o João escolhe, ele realmente pega, em muitos casos, músicas dos outros e torna como se fosse dele mesmo. Então, aqui tem, puxa, a própria faixa de abertura, que é Samba da Minha Terra, uma música do Dorival Caymmi, que fica a cara dele. Eu amo a interpretação que ele faz de O Barquinho, tem também Insensatez, que eu acho maravilhoso, e quase que eu falo que eu acho a coisa mais linda, mas não posso repetir, porque justamente tem uma música aqui chamada Coisa Mais Linda. Mas enfim, além dessa capa maravilhosa, que eu amo do João, mais um descaço dele que eu recomendo muito que vocês vão atrás pra conhecer. Bom, pra minha segunda recomendação, eu quero trazer o álbum AOR, do grande Ed Mota, que depois de uns 4, 5 anos mais ou menos ali, sem lançar discos, ele retorna aqui com o AOR, um disco que ele vai se inspirar, justamente o título e a sonoridade também, no AOR, que pode ser chamado de Adult Oriented Rock, ou Rock Orientado pra Adultos, ou Album Oriented Rock, ou Rock Orientado pra Álbuns. E aí, é um estilo que ficou... ainda quero fazer um vídeo só sobre isso, já adianto que nas próximas semanas aí deve rolar, mas enfim, era um estilo principalmente que rolava ali nos anos 70, nos anos 80, que misturava rock, ou soft rock, como dizem, que é o rock mais tranquilo, com pop, só que aí tem elementos de jazz, de soul, então tem alguns nomes e bandas, tipo o Stile Dan fazia muito isso, o Doobie Brothers fazia isso, nomes, sei lá, tipo o Gino Vanelli, e aqui no Brasil, várias coisas que o Lincoln Olivetti fez, traz essa sonoridade. Então artistas como a Rita Lee, o Guilherme Arantes, entre vários outros ali da década de 80, também trazem esse som, que vão estar presente aqui no disco do Ed. Esse álbum aqui é maravilhoso, cara, a parte instrumental é realmente um primor, a parte da gravação é espetacular, as composições são muito boas, a mixagem é incrível, os músicos que participam são, assim, de outro mundo. Então a gente tem, por exemplo, o guitarrista David C. Walker, que gravou coisas com Marvin Gaye e tudo mais, tem até o Dante Spinetta, né, que é o filho do Luiz Alberto Spinetta, dos ícones do rock argentino, e no disco a gente vai ter também, poxa, o Laudio de Oliveira, assim, o time de músicos é de primeiríssima linha, o Ed também tá cantando muitíssimo bem, é um disco que tá comemorando 10 anos, então, quem sabe não rola um vídeo sobre ele, e aí, essa edição que eu tenho é uma edição que eu vou mostrar pra vocês, muito bonita, é uma edição que o vinil é branco, coisa mais linda, e esse álbum aqui tem duas versões diferentes, a versão que eu tenho é cantada em inglês, e aí muda, né, obviamente, a letra, o título das músicas, mas também tem uma versão em português, são pequenas coisinhas ali, né, tipo um solo aqui, um solo acolá, que acabam mudando, mas enfim, são dois discos, né, ou um disco, interessantíssimo, que eu recomendo muito mesmo pra quem curte esse tipo de sonoridade. Bom, e o terceiro disco que eu quero trazer pra vocês é o Sandra Sá, de 1982, é o segundo disco da Sandra, na época ela ainda era Sandra Sá, não tinha nem o D, né, e cara, esse disco aqui é simplesmente espetacular. Ele chegou aqui em casa sexta-feira agora, é uma reedição da Noise, que é bem bacana, tem inclusive o disco aqui na cor, meio marrom, opaco, translúcido, assim, um negócio lindíssimo, e cara, esse álbum aqui, ele reúne, né, é tipo um disco de funk, soul nacional, assim, de primeiríssima linha. Aqui a gente vai ter arranjos e participações, né, do Lincoln Olivetti, do Robson Jorge, do Oberdan Magalhães, da Black, da banda Black Hill, né, do Serginho Tromboni também, além da participação de grandes músicos, então tem o Claudio Stevenson, tem o Márcio Montarroios, tem o Bidinho, o pessoal que se divide na bateria, que é o Mamão, o Paulinho Black, também da banda Black Hill, e o Picolé, entre muitos e muitos outros. Esse álbum aqui já se inicia com um baita de um clássico, uma música que eu acho maravilhosa, que é Olhos Coloridos, um grande clássico da Sandra de Sá, que é uma composição do Macau. E a música, a história, né, por trás dessa música é muito triste, porque o Macau, ele sofreu um episódio, assim, gravíssimo de racismo. Então, ele tinha ido numa escola, ali numa apresentação e tudo, ele tava com roupa simples, e a polícia parou ele, né, no meio do caminho, por ser preto, por estar com roupa simples e ter o Black Power. E aí ele ficou, ele foi pra delegacia, ele ficou preso, assim, mais de um dia, ficou rodando dentro do camburão por não sei quanto tempo. Enfim, o episódio foi terrível, mas felizmente ele foi solto um tempo depois, e ele fala que tava, assim, com muita raiva, com razão, e aí, num relato muito intenso, ele conta pra gente que, abre aspas, ele foi pro mar, né, ele falou, eu comecei a olhar pro mar e veio de uma forma única, o texto de Olhos Coloridos. Eu comecei a chorar, veio na minha mente todo esse texto. Eu corri pra casa, peguei o violão e comecei a tocar a canção. Essa música é, até hoje, um grande hino, assim, do Orgulho Negro, e uma música que, né, abertamente fala contra o racismo. Então, cara, já começa o disco, assim, de uma forma espetacular, e, além disso, tem músicas aqui que eu gosto bastante, tem Amor Meu, do Luiz Melodia e do Ricardo Augusto, com Arranjo, né, do Oberdan Magalhães, tem Preciso Urgentemente Falar com Cassiano, cara, que abre o lado B, é incrível, e tem também Música Maravilha, que é do Tunay, com o Sérgio Natureza, e Conte Comigo, né, que tem Arranjo, do Lincoln Olivetti. Cara, esse disco aqui é espetacular, a parte instrumental é incrível, a contracapa aqui eu também acho muito legal com eles aqui na rua, né, tem o Claudio Stevenson, tem o Lincoln aqui no meio, enfim, cara, descaço da Sandra, e, cara, se bobear, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque é um disco que eu gosto bastante, tem bastante história pra contar sobre ele também. Bom, e pra minha próxima recomendação eu quero trazer esse álbum aqui, é um disco independente do grupo Cataluzes, esse álbum aqui chamado Viagem Cigana, cara, é um disco muito bonito mesmo, eu procurei informações, não achei tantas coisas, né, além, né, de que o grupo era um quarteto formado aqui, né, pelo Claudio Miguel na voz e violão, o Valdefrê na voz e violão também, o José Amaral na voz e percussão, e o Tom Amaral fazendo também voz e percussão. Eles são uma banda de Sergipe, que, inclusive, foram os vencedores, né, do primeiro FMPS, que era o Festival de Música Popular de Sergipe, e, cara, esse disco aqui é simplesmente lindo, ele tem, ele tá disponível aqui no YouTube, se bobear, acho que nos streamings você também acha, mas no YouTube eu tenho certeza que tem. Cara, aqui tem arranjos, né, e direção do Paulo Moura, cara, tocando, cara, é espetacular, aí fora isso, ainda tem o Túlio Mourão no piano e no Oberheim, o Túlio Mourão tocou um tempo com os Mutantes, né, tem, cara, o Zé Carlos, tem o Joel Nascimento tocando o Bandolim, cara, o Paulo Moura, além de fazer os arranjos, ele também toca clarinete, toca saxofone, enfim, cara, é um disco muito, muito bonito mesmo, eu sinceramente não vi ninguém comentar desse álbum em momento algum, em lugar nenhum, mas enfim, é um disco que vai trazer bastante do folk, vai ter uns vocais, ali umas harmonias, bem no estilo do Boca Livre, né, que saiu um pouquinho antes, em 80 e 81, os dois primeiros discos, cara, é lindíssimo, um baita de um registro, se vocês acharem esse disco, podem comprar sem medo, que é outro álbum maravilhoso. Bom, e pra fechar o vídeo de hoje, eu quero mostrar, né, aqui, o No Voo do Urubu, edição que saiu pela Nós em 2016, que o Arthur Verocay autografou, e também o disco dele de 1972, né, essa aqui é uma, obviamente, uma reedição, mas que também tá autografada por ele, porque ontem, aqui ó, dia 11 do 6 de 2023, teve um show dele aqui no Memorial da América Latina, tocando o disco dele de 72 na íntegra, justamente, né, tocando, fazendo, né, o disco inteiro, e tem algumas músicas que tão aqui no Voo do Urubu e tudo mais, cara, foi um show lindíssimo, teve participação do Carlos da Fé, do Manu Brown, do Ivan Lins, cara, foi maravilhoso o show, e, obviamente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre levo os discos no show pra ver se eu consigo autografar e tudo. No fim, eu e mó galera ali ficamos esperando, né, e infelizmente ele não atendeu ali, mas, cara, graças ao Matheus, um grande amigo, né, que trabalha lá na 3 Selos e tal, ele conseguiu, a gente foi rapidinho ali no camarim, cara, eu tirei foto, né, eu e minha namorada, a gente conheceu o Verokai, tiramos foto com ele, ele autografou, né, esses dois discos pra mim, a Jéssica, né, minha namorada, tava aqui com o de 72 também, ele autografou pra ela, cara, um gentleman, assim, um muito educado, cara, um cara, assim, extremamente gente boa mesmo, muito solícito ali, e olha, foi um encontro maravilhoso, eu fiquei muito, muito feliz, eu me emocionei ali na hora, né, depois, fiquei muito feliz de poder dar um abraço nele, de agradecer pela música, enfim, é uma parte de uma curiosidade, eu quis mostrar aqui pra vocês, apesar, né, de não ser uma, uma recente aquisição dos discos, o autógrafo, né, foi uma recente aquisição, enfim, achei uma história legal, quis dividir aqui com vocês, e espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham curtido os discos que eu mostrei, né, a história aqui do Verokai e tudo mais, enfim, só tenho a agradecer a vocês de acompanharem aqui o canal, poxa, ontem, muita gente veio falar comigo, agradecer pelo trabalho, eu que tenho que agradecer a vocês, porque, se não, né, não tava espalhando mais música pra outras pessoas tão apaixonadas por ela, como você e eu, aqui, então, obrigado de coração, e, se possível, compartilha esse vídeo, vamos tentar, com seus amigos, né, vamos tentar chegar ali nos 100 mil inscritos até agosto, já tamo em 93, então, acho que dá tempo ainda, enfim, gente, só tenho a agradecer, vocês são maravilhosos, muito, muito obrigado mesmo, um grande abraço pra todo mundo, e, até nosso próximo vídeo.